Mas agora eu vou aqui cantar outro hino Que se tornou-se, foi uma canção que eu fiz E se tornou-se um hino popular Que é uma música chamada Carpina Eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou fazer aqui pra vocês Quem souber canta, dedicar também essa canção a Tel Que ele gosta muito dessa canção É um incentivador da minha carreira também Eu tô grande respeito e gratidão Quem quer conhecer gente, boa visita em Carpina Povos pintaleiros, terra plana e linda Lá tem cheiro de progresso, peço cultural Quem vive em Carpina, esse é o povo de sorte Carpina é o leão da Mata Norte Quando a lua é mais bonita, o sol brilha é mais forte Centro de grandes artistas, boa linda menina A todos fascinam Teu engenho, tua feira, teu canaviar Eu não me lembro, teu rezado, tua festa de rede Quem visita a nossa gente, volta outra vez Correndo de ser carpinense, sempre te amarei Carpina, você precisa conhecer Carpina, onde a alegria impera Visite nosso povo no outono ou na primavera Carpina, você precisa conhecer Carpina, onde a alegria impera Visite nosso povo no outono ou na primavera Campe medida Correndo de ser carpina, beleza Eu não tenho nada pra dizer Você parece no ouvido até saber o quanto eu estou sofrendo Vem, veja através dos olhos meus a emoção que sinto É estar aqui, você no seu coração Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera e em qualquer estação Nas horas tristes nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre é o que nós queremos ser Na primavera e em qualquer estação Nas horas tristes nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre é o que nós queremos ser Amigos para sempre é o que nós queremos ser Na primavera e em qualquer estação Nas horas tristes nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre é o que nós queremos ser Amigos para sempre é o que nós queremos ser Amigos para sempre é o que nós queremos ser